Toalha Molhada de Pranto Desse Meu Sofrer Somente Esse Tecido É A Testemunha Dos Momentos Felizes De Amor De Tanto Prazer Toalha Jogada Em Cima Do Criado Muto Na Parte Principal Da Pesa Você Foi Atriz A Noite Terminou Em Cresa E Eu Perdi A Dama Deixando O Sinal Do Seu Corpo Na Cama Toalha Molhada Pobre De Mim Logo Teve Fim Este Nosso Trampar Travesseiro E Tronha Lanças Amassados Seu Corpo Molhado Sozinho Na Cama Marcas De Beijos E De Abraços Marcas De Tudo E Olhando O Que Ficou Não Posso Esquecer Suas Roupas Todas Perfumadas Ficaram No Quarto Aperto 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 Elas Em Minha E Sinto Você Só Resta Agora A Linda Toalha Molhada De Pranto Nas Madrugada Nas Madrugadas Muito Fria Foi O Que Restou Toalha Pedaço De Pano De Muito Valor É A Lembrança Dessa Senha De Amor Toalha Molhada Toalha Molhada Pobre De Mim Logo Teve Fim Este Nosso Trampar Travesseiro E Tronha Lanças Amassados Seu Corpo Molhado Seu Corpo Molhado Sozinho Na Cama